Pergunta aqui, ET, dá uma olhada no dedo, tira, 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 você vai ter que tirar, dá uma olhada, o Márcio, fecha aí no dedo, dá uma olhada no dedo, tem uma bolha de sangue ali, eu quero saber como é que você ganhou essa bolha de sangue. Nossa! Nossa mesmo, olha, foi pancada, perna doendo, bolha no pé, faz o seguinte, em vez de falar, vamos ver o que eu fiz então? Então fala, roda aí. Renata Costa, zagueira, 26 anos, ex-seleção brasileira, Andressa Volante, 17 anos, seleção brasileira sub-17, Janaína Goleira, 21 anos, titular da seleção de Guiné Equatorial. São alguns dos reforços do Novo Mundo para a disputa da Copa do Brasil de Futebol Feminino, que começa no dia 2 de fevereiro. E essa mescla de experiência e juventude é a aposta do time de Curitiba para conquistar o inédito título. A gente quer ir até o final e disputar esse título e com certeza representar o estado do Paraná no Malibertadores. As meninas também estão confiantes e garantem que chegar a final da competição é a grande meta. Um desafio bom, que não somente eu, mas todas as atletas aqui estamos, para tentar algo diferente também. Focando na Copa do Brasil, a gente tem, está trazendo um elenco bom para poder, se Deus quiser, conseguir a vaga. A falta de apoio ainda atrapalha as meninas. Mesmo assim, o bom humor predomina nos treinos. E o amor pelo esporte dá ainda mais força para quem está começando. Para mim, pode ter certeza que é um dos maiores orgulhos que está acontecendo para mim esse ano. Comecei já com o pé direito, pode ter certeza que veio muito mais longe. E logo na estreia, no dia 2 de fevereiro, as meninas têm uma pedreira pela frente. Encaram o Centro Olímpico, um dos melhores times da competição. Medo? Que nada. Confiança total. E Mauro Miller, durante o treino do Novo Mundo, nós tivemos uma surpresa. Olha quem apareceu por aqui. Kelly Pedrita, apresentadora do Show de Bola. O que você está fazendo aqui, menina? Ah, vim tentar a vida, né, Gílio? Vou ver se eu tenho chance de ir no grupo. Estou indo para a Copa do Brasil agora, quem sabe, né? Vai abandonar a gente lá, então? Não, estou brincando. Eles me meteram nessa fria, mais uma fria, né? Depois do rapel, me colocaram aqui, que é pior que o rapel isso aqui, gente. Eu jogo muito mal. Definitivamente eu nasci para fazer o que eu faço. Bom, vamos ver a Kelly Pedrita jogando bola. Ela quer uma vaga nesse time, vamos ver, vamos conferir. No começo, a nossa apresentadora teve dificuldades. Ela ficava lá, parada na banheira. Mas a chance veio. Pênalti. Kelly bate. Pelo amor de Deus. Vai, Kelly, aproveita essa. Nada. Bom, depois de tanto insistir, ela finalmente conseguiu. Gol da Kelly. Bom, Mauro, depois de quase uma hora de treino, vamos ao veredito. Será que a Kelly vai jogar no Novo Mundo? Com você, Nueli. Acho que ela vai continuar com a gente, com o grupo, mais umas duas semanas. E para ver se ela tem condições de ir para a Copa do Brasil com a gente. Não seja boazinha. Fala a verdade, Nelinho. Não, eu vou manter ela no grupo. Vai manter no grupo? Vai manter no grupo. Está aí que ela vai ter que vir treinar todo dia. Opa, vamos lá, hein? Achei que tinha ido mal, mas... Fiz até gol, ué? O professor está falando aqui, está tudo certo. Legal. Mauro Miller. Novo Mundo na Copa do Brasil é o Paraná na Copa do Brasil. Um abraço. Carmelho. Obrigado. Na verdade, ela quis ser muito simpática. Obrigado por atender a nossa equipe lá. Boa sorte. Novo Mundo, uma das melhores equipes do Brasil de futebol feminino. Agora, Kelly, fica aí apresentando. Não, não dá. Definitivamente, não dá mais. Nelinho, o que você achou? Cara, Kelly, você tem o telefone da professora? Eu acho que ela ficou interessada em mim, pelo jeito que ela falava ali. Ah, entendi. Porque você já conhece ela, é isso? Será que não é possível eu namorar com ela? Você liga para ela depois também? Tá bom, vamos ver com a produção isso.